Pessoal, o mundo tá louco de novo, um monte de avistamentos estão acontecendo, eu não sei se os ETs identificaram a assinatura cósmica do chat GPT e vieram aqui nos integrar comunidade e os planetas membros da ordem galáctica. Não, porque olha só, no dia 2 de fevereiro um balão carregando um aparato tecnológico sobrevoou o estado de Montana nos Estados Unidos, o objeto foi abatido dias depois por um caça F-22 e inclusive iniciou uma crise diplomática entre Estados Unidos e China, né? Tudo que a gente precisa. Mas ok, isso aí era um balão. No dia 10 de fevereiro foi a vez de um OVNI do tamanho de um carro pequeno ser derrubado no estado do Alasca. No dia seguinte, em 11 de fevereiro, outro OVNI apareceu em Yukon, no noroeste do Canadá, e teve também o seu abate ordenado pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau por violação de espaço aéreo. E aí, pra fechar três dias seguidos e pedir música no Fantástico, no dia 12, outro objeto, dessa vez em formato octogonal, foi abatido em solo norte-americano próximo à fronteira com o Canadá. Em pelo menos um desses casos, se tratava de um balão, mas alguns seguem sem identidade ou origem identificada. Objetos semelhantes também foram identificados nos céus da China, da Colômbia, e dessa vez não era um balão do Google e do Uruguai. Mas e aí, será que toda a grana que o Elon Musk tá investindo pra levar a gente pra Marte aí vai ser jogada no lixo, né? Os ETs vão vindo, vão nos levar pra lá de graça? Bom, eu não apostaria nisso, viu? Já que essa não é a primeira vez que avistamentos de OVNI são reconhecidos oficialmente. Em 2004, por exemplo, um vídeo divulgado mostrava pilotos da Marinha Norte-Americana incrédulos ao avistarem um objeto voando em velocidade hipersônica sobre o estado da Califórnia. Em 2015, outro avistamento foi divulgado com diversos objetos, onde dois pilotos tentavam travar a câmera lá em um deles. Cara, coitado lá, o bicho era muito rápido e eles não conseguiam. Cara, inclusive, quando um deles conseguiu, ele chegou a comemorar. E assim, pessoal, isso aí é só pra dar uma pincelada geral, porque se for ver, na real, entre março de 2021 e agosto de 2022, foram relatados nada menos do que 247 novos avistamentos, que foram feitos principalmente por pilotos e pelo pessoal da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos. Agora, engraçado, como os ETs preferem os Estados Unidos, né? É tipo aquele fetiche que os monstros gigantes tinham pelo Japão. Mas e aí, será que esses avistamentos poderiam ser drones feitos aqui no planeta Terra mesmo? Quem sabe com tecnologias militares, outras secretas? Ou quem sabe não, né? Será que não daria pra fazer uma coisa do tipo com tecnologia disponível no AliExpress? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E pessoal, antes de dar continuidade, aí eu só queria lembrar vocês que todo sábado tá rolando aqui no canal o projeto do Phantom 5. Pois é. Já que a DJ aí não fez, a gente aqui resolveu fazer, então, o Phantom 5 com algumas tecnologias e modificações que, na minha opinião, seriam aderentes à tecnologia que a gente tem hoje, né? Principalmente nesse mundo de FPV que a gente vive. Então, quem quiser acompanhar esse projeto, o primeiro vídeo já foi publicado no sábado passado e o próximo vai entrar no sábado que vem. Tá bom, pessoal? Era só esse recadinho que eu queria passar pra vocês e agora vamos seguir com o vídeo. Por mais que a possibilidade de avistarmos algo que confirme que não estamos só seja muito mais empolgante, a verdade é que cada vez se torna mais comum situações em que drones são confundidos com OVNI, sobretudo devido às capacidades cada vez maiores, até mesmo de drones comerciais, que atualmente são capazes de voar por quase uma hora a distâncias de até 10 quilômetros e até o limite de altitude deles, que geralmente é de 500 metros, né? Não chega a empolgar. É limitado por software, ou seja, poderiam ir bem mais alto caso o aplicativo permitisse. Mas será que é mesmo possível montar um drone capaz de se passar por um OVNI e enganar o mundo inteiro? Bom, pessoal, não é uma coisa exatamente fácil, até porque alguns casos recentes falam sobre OVNIs avistados voando a cerca de 20 mil pés, que dá pouco mais de 6 mil metros de altura, e não só isso, né? Se deslocando em velocidades supersônicas e mudando não só de direção como de cor constantemente. Então não dá pra ser, tipo assim, os satélites da Starlink que passam ali não tem luz nenhuma, só estão refletindo a luz do Sol. Mas eles não mudam de cor nem de direção. Bom, pessoal, a resposta pra essa pergunta aí é... Com certeza pode ser tecnologia terrestre, mas não é tão fácil quanto peidar dormindo. Vamos lá, começando pelo princípio. Primeiramente, vamos pensar no que 99% das pessoas gostariam que fosse, né? Tecnologia alienígena mesmo. A gente curte esse bagulho. Mesmo que fosse tecnologia alienígena, é bem provável que ainda assim se tratassem de drones, ou seja, veículos sem um piloto. Porque de duas uma, né? Ou os ETs são realmente pequenininhos, ou então só o que falta agora também é a terra ser invadida por ETs de classe média, né? Que chegam aqui numa nave do tamanho de um carro popular, né? Imagina ali os ETs chegando aqui pra nos invadir, dois na frente, três atrás ali, ombro com ombro. Ridículo. Mas enfim, né? Não tem como a gente saber, então vamos supor que não é isso só pro vídeo não acabar aqui. Com a tecnologia alienígena descartada, então as possibilidades se voltam pras tecnologias militares. A gente sabe que, né, tem muito coelho aí nessa cartola. E se eu tivesse que apostar as minhas fichas em alguma coisa, eu certamente apostaria nessa possibilidade. Eu prefiro os ETs, tá, pessoal? Sendo sincero. Mas eu acho que, na real, essa aí é só mais uma nova Guerra Fria High Tech mesmo. E como a gente não sabe muito mais sobre o que os governos estão desenvolvendo secretamente aí pelo mundo do que o que a gente sabe sobre os ETs, então também não vou especular muito sobre isso, porque a gente não ia chegar a lugar nenhum de qualquer forma. Mas aí sobrou o que pra gente conversar nesse vídeo? Sobraram as tecnologias que a gente conhece. Será que com isso daria pra montar um drone top, né, pra dar aquela trollada épica nas forças armadas de grandes potências, como Canadá, Estados Unidos e China? Vamos começar pelo mais fácil, né? Um drone capaz de simplesmente subir até 20 mil pés. Isso não só é possível, como também já foi feito diversas vezes, né? Num dos casos que eu relatei aqui no canal, por exemplo, uns malucos lá da Rússia decolaram com um drone de corrida modificado e subiram até uma altitude de 32 mil pés, o que dá cerca de 10 quilômetros de altura. Barbadinha? É bem tanto, viu? Isso porque lá em cima a atmosfera é muito mais rarefeita e fria também, e não é pouca coisa, viu, pessoal? É tipo, menos 40 graus centígrados. E como as baterias não funcionam bem aí nessas temperaturas, eles tiveram que instalar aquecedores pra elas, além de utilizar motores com uma boa sobra de potência aqui no solo, né, onde a atmosfera é mais densa, pra garantir que eles fossem capazes de gerar sustentação quando estivessem lá em cima. E, pessoal, assim, ó, funcionou. O problema é que só pra chegar lá em cima e manter as baterias aquecidas, eles consumiram quase toda a bateria. Então, certamente, não ia sobrar energia suficiente nem pra acender os super LEDs da RGB, e muito menos pra realizar manobras em alta velocidade ou percorrer grandes distâncias, né? Porque, parem pra pensar, tu tá olhando o negócio lá em cima, pra tu perceber que ele veio daqui pra cá, lá em cima ele deve ter, sei lá, andado uns dois quilômetros, pelo menos. Pra que isso fosse possível, seria necessário construir alguma coisa muito maior e com algum sistema de alimentação que fornecesse mais energia também. Eu ouvi alguém aí falando em painéis solares. Não, esquece. Que se hoje mal a gente consegue fazer um avião voar com energia solar, sendo que eles geralmente usam só um motor e tem uma baita de uma área ali pra colocar os painéis solares nas asas, então quem dirá um drone, que costuma ter quatro motores e área nenhuma pros painéis. Mas isso não quer dizer que não é possível, tá? Existem sim algumas alternativas mais realistas, como, por exemplo, o sistema de propulsão híbrida, com motores elétricos alimentados por geradores a combustão embarcados, ou então até mesmo células de hidrogênio. E olha, pessoal, isso aí é bem possível, viu? Já que um dos objetos, né, como eles falaram ali, tinha o tamanho de um carro. O problema é que isso aí ficaria tão caro que simplesmente não faria sentido nenhum investir essa grana aí a título de trollagem. E ainda mais, né, arriscando passar o resto da vida na cadeia. Então vamos dar uma ré aí, quem sabe, né, e tentar ir por um outro caminho. Abandonar os drones de asa rotativa e apostar, talvez, nos drones de asa fixa. Eles, essencialmente, funcionam da mesma forma que um avião. A única diferença é que não são tripulados, então, teoricamente, seria possível desenvolver um drone capaz de voar a grandes altitudes, atingir grandes velocidades e carregar algum tipo de carga. O problema, novamente, é que isso aí teria um custo astronômico e, para ser sincero, apesar de, teoricamente, ser capaz de realizar manobras mais agressivas que uma aeronave tripulada, né, já que não tem nenhum piloto ali dentro para sofrer com as forças G, ainda assim, eu duvido que ele seria capaz de se comportar como os objetos que a gente vê nessas e em outras filmagens aí, enfim. Isso sem contar, né, o principal, de que uma aeronave em forma de avião ou de asa voadora dificilmente causaria tanto alvoroço, porque, né, não é exatamente um objeto desconhecido. Vai ver o bagulho voando, ah, mas isso é em grandes merdas, cara, isso aí é um avião. Então, se for para dizer que são drones e que não são de origem alienígena e nem militar, eu apostaria que é algum tipo de drone, com a potência de um drone de corrida. Mas, em escala muito maior, com motores mais potentes, o que, na verdade, eu diria que é a parte fácil, além de algum tipo de fonte de energia alternativa, conforme já citado. Se for parar para pensar, um dos objetos relatados, inclusive, tinha formato octogonal, ou seja, poderia se tratar de um octacópter, né, pros íntimos, um drone com oito motores. E esses motores aí não precisariam nem ser hélices, né, poderiam ser turbinas ou então EDFs embutidas na carenagem. Já o outro formato cilíndrico, né, seria um pouco mais difícil aí de deduzir alguma coisa. Mas é interessante lembrar que recentemente um drone bateu o recorde oficial de velocidade para drones civis e, olhando assim, com outros olhos, ele tinha um formato mais parecido com um cilindro mesmo. Mas, enfim, pessoal, o que é possível é. Eu só continuo me perguntando por que alguém faria esse tipo de coisa, investindo tanta grana e voando em espaço aéreo controlado sem autorização. E, aliás, pensando assim, a questão de ser tecnologia extraterrestre ou não até se torna secundária, ou melhor, se tornaria, né, se não fosse uma questão tão filosófica aí e tentar responder uma das perguntas mais fundamentais da nossa existência. Mas, né, se parar para pensar, as intenções dos ETs ainda poderiam ser boas, né, tem uma chance de ser boas. Já na hipótese de ser alguém aqui da Terra mesmo, sobretudo, se estiver utilizando tecnologia militar, provavelmente teria relação com espionagem internacional e isso geralmente não costuma terminar sem cicatrizes ou então com sequências mais graves. Segundo as últimas notícias, os Estados Unidos descartam a possibilidade dos objetos serem alienígenas, mas também, né, já falaram que não sabem de porra nenhuma. É aquela coisa, né, negar por negar, eu também posso negar para vocês que eu sou careca e aí cabe a vocês acreditarem ou não. Tá beleza, gurizada? Esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, não se esqueçam de dar uma conferida aqui no canal no próximo sábado, vai entrar a continuação desse projetinho aqui, ó, pessoal, que bonitinho aqui, ó. Tá andando, tá andando. Quem quiser acompanhar, só chegar aí, dificilmente o YouTube vai avisar vocês, porque o YouTube não avisa ninguém dos vídeos aqui do canal, apesar disso, a gente ainda sobrevive, né, deve ter algum motivo para isso. Se o YouTube não avisa e as pessoas vêm aqui assistir, né, eu fico lisonjado. Tá bom, pessoal, é isso aí então, se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti